Me tirando a roupa Eu fico feito um pedido Sentindo o seu cheiro O nosso molhado O chão está de ser Uma coisa louca no meu coração Explode no ser do amor e paixão Quando eu te vejo Era um seu amigo Fico sem conforto O corpo aprimido Então eu me vejo outra vez Submissa você Você vem me amar Me joga na cama Faz eu me perder Me afoga outra vez com um beijo E a língua na boca Ele arranhando Me tirando a roupa Eu fico feito um bebido Sentindo o seu cheiro O nosso molhado O chão está de ser Me faz eu ensino Música Música Legenda Adriana Zanotto